Olá, turma do segundo ano. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história desta quarta-feira. Como é que estão? Todos bem? Todo mundo em paz? O que é que nós vamos ter na nossa aula hoje? Correção da tarefa de casa. Eu trouxe um texto para vocês ouvirem, aprenderem coisas novas, pois hoje nós vamos falar sobre um assunto novo que não está no livro de vocês. É uma data comemorativa muito esperada por todas as crianças nesse mês de outubro, que se chama Dia das Crianças, exatamente. É sobre isso que nós vamos conversar, pois está chegando sim esse dia, será na semana que vem. Na próxima segunda-feira nós veremos qual é a origem do Dia das Crianças. Você sabe como foi que surgiu o Dia das Crianças? Quem foi que inventou essa data? É isso que nós vamos descobrir na nossa aula, certo? O que é que nós vamos começar agora? Fazendo a correção. Peguem seus materiais que nós vamos começar a aula. Livro de história na mão para corrigir a tarefa de casa, que foi exatamente na página 111. Estojo na mão. Vamos lá? Hoje nós não vamos usar o caderno, certo? Será um texto que eu trouxe para a nossa aula e a atividade que eu vou passar para casa será na folha. Sem poder usar a folha, o que você vai fazer? Você vai desenhar diretamente no seu caderno de desenho. Combinado? Então vamos começar. Na página 111, foi apenas esta página para casa. Então não fez. Muito fácil. Muito fácil mesmo de responder. Aqui na 111, desenhe e escreva algo que você nunca faria. É uma resposta pessoal. Você vai, além de desenhar, você vai escrever o que é isso que você desenhou. O que é que você jamais faria? Eu nunca faria isso na minha vida. Você vai fazer um desenho e escrever o que foi que você colocou. O que é que você quis mostrar com o seu desenho. Colocando as palavrinhas na linha. Perceba que aí, além do retângulo, tem uma linha preta abaixo do desenho. Bem aqui. Nessa parte aqui. Tem uma linha. Estão vendo no livro de vocês? Nesta linha você vai escrever o que foi que você desenhou. É a resposta pessoal. No segundo, escreva algo que você gostaria que sempre existisse e justifique sua resposta. Também uma resposta pessoal. O que é que você acha que é algo que não deveria acabar nunca? Isso que você está imaginando deveria existir sempre. Não terminar jamais. Você vai escrever. E o porquê? Você precisa justificar a sua resposta. Outra coisa pode ser. Uma comida, um meio de transporte, um sentimento, uma viagem, uma oportunidade. Qualquer coisa. Resposta pessoal. Você vai escrever. Lembrando de, no começo da sua resposta, a primeira letrinha tem que ser maiúscula. Maiúscula, sem se esquecer. Precisa colocar a letra maiúscula. E quando você terminar a sua resposta, ponto final. Tá? No terceiro, complete as imagens desenhando o que aconteceu antes e depois da situação apresentada abaixo. Tem aí um menino que está fazendo o que? Durante ele está o que? Tropeçando numa pedra. Coitado. Só que antes dele tropeçar na pedra. O que foi que aconteceu? Ele estava, um exemplo, caminhando. Ou então ele viu a pedra de longe. Ou ele não percebeu. Ou algo assim. Você vai desenhar o que ocorreu antes dele tropeçar na pedra. E depois que ele tropeçou na pedra, o que foi que aconteceu? Ele caiu? Ele bateu o joelho no chão? Ele chorou? O que foi que aconteceu? É o que você vai desenhar também. É uma resposta pessoal. Compartilhe a foto dessa atividade que eu quero ver as respostas de vocês. Ok? A 112 e 113 da aula passada foi para a classe. Nós já fizemos. E conversamos sobre o tempo e a história. Eu trouxe algumas fotos para a aula, conversando com vocês sobre o que aconteceu com a nossa história. Muita coisa aconteceu no passado. Coisas boas e coisas ruins também. Só que hoje a gente vai falar só de coisa boa. Vamos falar sobre os direitos da criança. Vamos falar sobre a origem do dia da criança. Vamos conversar sobre coisas bem bacanas. Que embora, infelizmente, muitos direitos de muitas crianças não estão sendo respeitados. Infelizmente isso acontece e é comum aqui no Brasil. O que é que nós vamos começar? O nosso texto que eu trouxe para a aula. Nós vamos começar a entender e descobrir qual é a origem do dia das crianças. Como foi que surgiu isso? A origem do dia das crianças. O dia das crianças é uma data comemorada em diferentes países. De acordo com a história e o significado da comemoração, cada país escolhe uma determinada data e certos tipos de celebração para lembrar de seus menores. Ou seja, dos pequenos, das crianças. Ao mesmo tempo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, chamada de UNICEF. UNICEF, você já deve ter escutado essa palavra, convenceu o dia 20 de novembro para se comemorar o dia das crianças. A escolha desta data se deu porque no mesmo dia, no ano de 1959, o UNICEF oficializou a Declaração dos Direitos da Criança. Um documento oficial para todo mundo, para todo o Brasil, incluindo aqui o Brasil, onde todos os direitos das crianças estavam por escrito. Neste documento era apresentado todos os direitos que as crianças tinham. Desde educação, lazer, esporte, cultura, tudo. Então, tudo estava incluído nesse documento. Nesse documento se estabeleceu uma série de direitos válidos a todas as crianças do mundo, não só aqui no Brasil, como alimentação, amor e educação. No caso brasileiro, aqui do nosso país, a tentativa de se padronizar uma data para as crianças aconteceu algumas décadas antes. Aconteceu alguns anos antes. Em 1923, na cidade do Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, vocês sabiam que antes da capital do Brasil ser Brasília, foi lá no Rio de Janeiro? Pois é, e antes do Rio ainda teve outra. Você vai descobrir isso nos próximos anos que vocês forem estudando história. Pois é. Então, a capital do Brasil cedeou o terceiro congresso sul-americano da criança. É um congresso onde reúne várias pessoas que vão discutir temas importantes para a humanidade. No ano seguinte, aproveitando a recente realização do evento, o deputado federal, Galdino do Vale Filho, elaborou o projeto de lei que estabelecia essa nova data comemorativa. No dia 5 de novembro de 1924, o decreto número 4867 instituiu 12 de outubro como data oficial para a comemoração do Dia das Crianças. Entretanto, a data não se tornou uma unanimidade imediata. Somente em 1955, a data começou a ser celebrada a partir de uma campanha de marketing elaborada por uma indústria de brinquedos chamada... Isso aí que você está vendo na tela. Primeiramente, Eber Alfred Goldberg, diretor comercial da empresa, lançou a chamada Semana do Bebê Robusto. O sucesso da campanha logo atraiu a atenção de outros empresários ligados à indústria de brinquedos. Óbvio, os empresários, donos da empresa de brinquedos, ficaram de olho nisso e gostaram da ideia. Com isso, lançaram uma campanha publicitária promovendo a Semana da Criança, com o objetivo de alavancar as vendas, ou seja, aumentar a quantidade de coisas vendidas. Os bons resultados fizeram com que esse mesmo grupo de empresários revitalizassem a comemoração do 12 de outubro. Ou seja, eles deram um up nessa data comemorativa. Agora sim que essa data comemorativa vai alavancar no Brasil e todo mundo vai comemorar. Criado pelo deputado Galdino, dessa forma, o Dia das Crianças passou a incorporar o calendário de dados comemorativas do país. Olha só, a origem do Dia das Crianças foi o projeto de lei onde houve sim a especificação dessa data comemorativa. E aí, com isso que nós estamos sabendo agora sobre a origem do Dia das Crianças, agora nós vamos conversar sobre alguns direitos. Você, criança, sabe quais são os direitos que você tem? Você sabe como é que se chama o documento onde está isso escrito? Vamos ver. Quais são os direitos de toda criança? Vamos ver aqui. E-K-E-C-A. Não, eu não estou com um nojo de nada, não. A palavra E-K-A, a sigla E-K-A, significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda vez que você ver em algum local essa sigla E-C-A, significa isso que eu falei agora. Este E-K-A, este Estatuto, cuida especificamente de uma área. Os direitos dos pequenos da sociedade. Todos temos muitos direitos da sociedade. Todos nós temos direito na sociedade, junto com as pessoas que convivemos. Desde pequenos até os adultos. Inclusive, quando maiores, esses direitos parecem até que diminuem. Pois, talvez deixamos de nos preocuparmos com isso. Achamos que são detalhes ou não vamos mais atrás. Mas, e a criança que não tem conhecimento da maioria de seus direitos? Você sabe quais são os seus direitos? Você, criança, sabe quais são os direitos que você tem? Principais direitos das crianças. Ter uma educação de boa qualidade. Esses aqui são os principais. Por esse documento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito comprido. É muito extenso. Então, aqui está abordando apenas os principais direitos da criança. Tudo bem? Ainda tem muito mais. Outro, ter acesso à cultura e aos meios de comunicação e informação. Você, criança, tem acesso sim, tem o direito sim, a ter cultura e acesso aos meios de comunicação. Os meios de comunicação como internet, jornal, revista, TV e tudo, por aí vai. Não confiando, obviamente, em todas as fontes da internet. Tem muita coisa circulando por aí, pela internet, que não é verdadeira. Então, a gente precisa ir buscar informações em fontes confiáveis. Os jornais são um exemplo disso. Outra coisa, poder brincar com outras crianças da mesma idade. É um direito que vocês têm. Não ser obrigado a trabalhar como um adulto. Criança não trabalha. Criança tem que estudar, brincar, ser criança. Ter uma boa alimentação que dê ao seu organismo todos os nutrientes que precisam para crescer com saúde e energia. Receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos, sempre que precisarem de atendimento. Embora em muitos países esse direito é violado, não é respeitado. Pois tem muito hospital público que não atende. E muitas vezes eles até dispensam a criança porque não tem leito, porque não tem médico, porque falta medicação, porque algum aparelho de raio-x ou qualquer outro aparelho quebrou. E é um direito de cada criança receber um atendimento de qualidade em hospitais públicos. Você pode expressar suas ideias, a sua opinião e expressar o que você está sentindo. Se você está feliz, se você está triste, se você está com medo, se está assustado. É um direito de toda criança também expressar aquilo que ela está sentindo. Pois a nossa opinião também é válida, embora nós precisemos sim de orientação dos adultos, que são pessoas mais experientes e podem nos ajudar em momentos de diversas situações. Ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva. Existem sim crianças adotivas e elas também têm o direito a ter a proteção, mesmo que a sua família seja natural ou então adotiva. Ou de um lar oferecido pelo Estado, que por infelicidade perderem os pais ou parentes mais próximos. Existem algumas crianças que elas vivem em abrigos, em orfanatos, aguardando alguma família as adotarem. Às vezes, em alguns casos, as crianças perderam seus pais ou a família, ou mesmo foram abandonadas por sua família e não tem parentes próximos que possam cuidar dela e acabam indo para o orfanato. Não sofrer agressões físicas ou psicológicas por parte daqueles que estão encarregados da proteção e educação de qualquer um outro adulto. Obviamente, ninguém deve ser agredido. Pessoa nenhuma. Nem criança, nem adulto, nem doce, nem ninguém. Mulher, animais, ninguém. Ninguém deve ser agredido. Todo mundo deve ser respeitado. Ter, desde o dia em que nasce, um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. Todos nós, quando nascemos, recebemos um documento que se chama Certidão de Nascimento. Neste documento está informando o seu nome completo, o nome de sua família, a data que você nasceu, a hora, o local, o nome de seus avós. Então, tudo tem que ser registrado, incluindo lá onde foi que você nasceu. Se foi no Brasil, se foi em outro país. A sua cidade também está incluída nesse documento. Então, é o direito de todo mundo ter um nome, esse documento, e ser registrado. Como princípio básico em uma sociedade, precisamos aprender desde a infância a lidar com diferenças e respeitá-las. Todos nós temos que aprender a respeitar as diferenças. As crianças são iguais? Não. São diferentes? A cor da pele de todo mundo é igual? Não. O cabelo da gente é igual? Não. As nossas crenças religiosas são iguais? Não. Os nossos gostos são iguais? Também não. O time que você torce é igual de todo mundo? Não. Então, a gente precisa respeitar todo mundo. Com as escolhas delas. Com a vida de cada um. Com a música que a pessoa gosta de escutar. Com a religião que ela segue com a sua crença. Com a roupa que ela gosta de vestir. Mesmo que a cor do cabelo dele seja azul, seja vermelho, seja roxo. Isso não importa. O que importa é que todo mundo merece respeito. E agora que nós conversamos um pouquinho sobre direitos da criança, nós vamos encontrar agora, sabe o que? Uma coisa muito divertida. Pois vocês vão saber agora algumas formas de lazer, que é um dos direitos que a criança tem. Ter os seus momentos de lazer, de brincar, de se divertir. Assim como nós, quando crescemos, nos tornamos adultos. Também precisamos de momentos de lazer. Vocês que são crianças também merecem. E tem aqui alguns exemplos de coisas que nós podemos fazer para nos divertir. Acontece muitas vezes quando a gente cresce e se torna adulto que tem muita preocupação com o trabalho. Que tem aquela preocupação de cumprir horário. Às vezes os pais precisam passar o dia inteiro fora de casa e vocês sentem muita saudade. Trabalhar, ter as responsabilidades para trazer dinheiro para casa para manter a gente. Para manter os filhos, para manter a casa. E nessa correria do dia a dia, o que é que a gente acaba se esquecendo? De ter os nossos momentos de lazer que são tão especiais e essenciais para a vida de todo mundo. Você costuma, criança, fazer exercícios físicos? Ou você faz algum esporte? Ou alguma modalidade de dança? Ou você brinca de correr algo assim? Ter um momento para praticar esportes também é muito especial e importante para a saúde da gente. O nosso coração precisa ficar forte. E para isso a gente tem que se exercitar. Se você faz aula de dança, ou aula de algum esporte, ou você faz uma simples caminhada, ou uma corrida, anda de bicicleta, anda de patins, algum esforço que você faz, esforço físico e tendo um momento de lazer, é melhor ainda caminhar, inclusive para alguns locais que existem parques, parques arborizados. Você pode sim, inclusive, fazer a caminhada com a sua família. É uma opção. A caminhada, além de ser um exercício físico, ajuda você a ter contato com outras pessoas. Você pode conhecer pessoas novas, você pode fazer novas amizades, conhecer outras crianças e se divertir também. Você gosta de tirar foto? Tem gente que gosta, ó, fica lá, é o dia todinho, fazendo selfie, tirando foto. Fotografar também é uma outra opção de lazer, que muitos adultos gostam e algumas crianças também. A fotografia, ela é uma arte e você pode deixar registrado momentos únicos. Aqueles momentos muito especiais, junto com a sua família. Aquele momento de lazer, que você está com o vovô ou com o vovó, que você pegou uma fruta diretamente do pé, ou que você criou um brinquedo para brincar entre você e a sua família. Então, momentos especiais. Festas de aniversário, festas de ano novo, festas de dia das crianças, dia das mães. Eles precisam ser registrados. Se você tem esse hábito, que coisa boa, deixe sempre registrado. E se puder deixar um álbum de fotos bem bonito, quando você for adulto, você vai poder mostrar para os seus filhos, para os seus netos e guardar boas lembranças. Uma outra coisa também que a gente pode fazer, para se divertir, além de brincar e de muitas outras coisas, é ler. Leitura também é muito importante, tanto para adulto quanto para criança, especialmente vocês, que estão aprendendo palavras novas, outros conceitos da língua portuguesa. Que a língua portuguesa tem bastante coisa para a gente aprender. E a leitura também, ela é bem importante, é muito interessante todo mundo praticar. Ela deixa você relaxado, você consegue imaginar o que está acontecendo naquela cena. Então, é bem interessante. Tem os gibis, tem as revistinhas infantis, existem os livros também online, que você pode fazer o download e imprimir se você quiser, para poder ler. Tem aquelas revistinhas de você colorir, então a leitura é sempre importante. Outro ambiente que você pode ir é passear com a sua família para comer. Para ir ao restaurante, a uma lanchonete, então é uma outra opção de lazer bem legal, bem bacana. Você pode conhecer tratos novos, você pode conhecer novos sabores doces e salgados e amargos e azeite, se você gosta, e picantes ou suaves. Olha que maravilha! Você já comeu, por exemplo, comida japonesa, ou comida chinesa, ou tailandesa, ou americana, ou italiana, ou francesa. Então, também é bem interessante a gente poder adquirir outras culturas. Olha, a cultura também é um dos direitos que a gente tem e conhecer pratos novos, incluindo os próprios pratos que são brasileiros, que vieram da África, que a gente adquiriu com contato com os indígenas, onde a gente aprendeu muitas receitas gostosas. Lá na Bahia, especialmente, existem vários pratos típicos lá da África, trazidos pelos africanos e que até hoje as pessoas cozinham. Outra coisa, como eu expliquei, é praticar os esportes, que é bastante interessante. Se você gosta de nadar, se você gosta de andar de bicicleta, é uma outra forma de você se exercitar. Assim como o cinema. Quem é que gosta de ir para o cinema? Eu adoro assistir filme no cinema. Sabe que durante esse período que nós passamos agora, desde o isolamento social, muitos estabelecimentos comerciais se fecharam. E com isto, os cinemas também. Quando reabrir os cinemas, que começar de pouquinho em pouquinho, que esse vírus começar e as pessoas começarem a melhorar, os cinemas vão se liberar e a gente vai poder assistir novos filmes. E por enquanto que nós não podemos ir ao cinema, assista no caso. Outra coisa também que vocês podem fazer entre a família. Você já fez um piquenique? É muito legal, já fiz e é muito bacana. Você come, você se diverte, você tira foto, você brinca no parque, você tem contato com os animais, você conhece pessoas novas. É bem interessante. Então, se você ainda não fez nenhum piquenique, faça a experiência de levar sua família para fazer um piquenique. Você vai gostar bastante, você vai guardar boas memórias desses momentos. Uma outra também é viajar, conhecer novos lugares. Tem alguns países que ainda não estão recebendo brasileiros, por causa da pandemia do coronavírus, como vocês sabem. Mas, quando a gente puder viajar, que tiver passado mais esse período, é interessante também você conhecer novas culturas, novos países. Outra coisa também que você pode fazer com a sua família é pescar, quem sabe? E se aventurar no turismo, quando você pode descobrir, por exemplo, cachoeiras, ou novas paisagens, ou novas praias. Olha só que maravilha poder visitar lugares novos. É bem importante. Então, minha gente, nesse dia que está chegando, que é o dia das crianças, vocês já sabem agora qual é a origem do dia das crianças. Quais são os direitos que vocês têm como crianças e as formas de lazer, como nós aprendemos. A tarefa de casa de hoje, que eu passarei para vocês, será uma pintura. Tia, não posso imprimir, não tem impressora na minha casa. Você vai reproduzir esse desenho no seu caderno de desenho. Tá bom? Eu vou deixar, então, duas opções para vocês desenharem. São desenhos bem bonitos. Então, caprichem, deixem bem colorido e compartilhem a foto lá no aplicativo que eu quero ver. Tá certo, minha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, de aprender coisas novas. E nós nos veremos agora, próxima quarta-feira. Pois segunda-feira é o dia de vocês. Então, aproveite o seu dia, brinque bastante, se divirta, tá certo? E nós nos veremos na quarta-feira que vem. Eu vou ficando por aqui, que todos vocês tenham uma ótima semana. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.